Oi gente já estamos aqui na sala VIP primeira vez da Lady na sala VIP tudo aqui é de graça viu tudo até se você pegar cachaça ali é de graça e cachaça ali atrás tem refrigerante tudo pode se servir aqui nós temos vamos ver Catarina de pão de peito de peru coxinha de jaca coxinha de jaca não entendi também mas os veganos vão dominar o mundo batata rústica assada com alecrim molho bolognese com calabresa com conchigli arroz branco isso aqui é alguma groroba ô moça o que que é com conchigli é um tipo de massa dentro dela tem um recheio de queijo humm ela é muito boa é mais fácil escrever macarrão com queijo né gente eu vou pegar um só pra colocar na massa a bota aqui para nós bota porque é também agora eu vou querer agora eu achei que ela tá com a pressão outra parece um caracão e eu tô molho um pouquinho para você ouvir olha o quanto macarrão tem menina e aqui tem a saladinha você botar também o tio no lugar chique desse eu vou comer folha salada mas vai passar e aqui ó eu tô apaixonada por esse salamezinho não come salada mas vai comer salame porque você não gosta por mais isso é um vício eu vou ter os bifes embaixo nunca nem vi salada queijos pão de mix com cogumelo aqui é um pãozinho de queijo eu acho que também salame aqui uma unsa porque é muito todo gente é vegano não tô entendendo nada quer mais nada docinho depois só se quiser o que esses negócios estranho né desde comer a melancia todinha eu já resolviu os bichos e temos alguns jogos a resolver em Paris essa semana e qualquer coisa você vai falando tá vou deixar isso é sobre sua responsabilidade e eu quero esse relatório amanhã às 8 horas da minha mesa que eu preciso estar entregando lá em Nova York depois deixa comigo mas vai ter tudo entregue na sua mesa você tá lá tem que fazer o chique também se você fosse voltar patroa você gostar nossa meu horário também amanhã está corrigido tenho que ir fazendo as ruas o amor você tem que ter o cuspiro da minha cara eu também pensei mas saiu pelo nariz um brinde a vida por favor eu vou brindar com o que? tá feliz? felizíssimo ria então gargalha mais alto e com vergonha por você o que aí menina? esse avião que nós vai hoje ele é muito grande o tamanho da é esse eu nunca vi assim de perto de nós é grande demais vamos slusha rezando que dor de cabeça até vir você tá sempre com dor de cabeça você tá sempre se coçando você tá sempre menstruada será que você vai começar um alienígena? eu fico me perguntando às vezes olha se coçando é pelo amor de deus eu já tomei quatro comprimidos minha cabeça não passa se não passar pelo menos um infarto você vai ter a gente teve que vir na econômica porque só tinha uma executiva aí teve que parar um mulher meio sozinho né tô brincando porque eu não tinha dinheiro mesmo aí tamo não queria gastar tamo indo já pro destino em breve vocês vão saber o que é que é eu morri de sonho eu não sei que é vocês só é tudo que foi lá na pub de hoje engajou tá curtiu de alguma forma interagiu muito obrigado e é isso desculpa também ter postado um atrás da outra mas o que não deu mas essa semana vai ser conteúdo da outra pra vocês viu? prometo um beijo e até já após vocês menina menina o que é isso pelo amor de deus o que foi? o sabonete líquido estourou na maló é pra aqui ó da minha nossa senhora molhou minhas caçolas tudinho e agora? e porque é rosa hein? porque ele é rosa e sabonete vaginal não pode ter cor não lady por isso que você é cheia de corrimento é sabonete líquido de corpo cachorro tem que botar pra secar ali né? não eu vou lavar né que é sabonete vai lavar tudo é vai ficar sem caçola tá tudo com sabão Álvaro você tá vendo não você tá cego é não venha me endoidar a mim não cega vai ficar você quando eu pegar uma caçola da se cheia de corrimento pra tá saindo seu ódio bom gente chegamos em Miami essa aqui é a nossa vista nos próximos dias Rafa não vai ficar com a gente mas está aqui porque o Rebinibe dela só fica livre 3 horas da tarde nossa Rafa você já tá deitadinha pra dormir? a gente deita aqui amor não vai dormir a lady aí eu não tô com som gente eu dormi muito no voo aí eu vou ver se eu vou sair pra bater perna tem que comprar a roupa da lady pra gente ir pra festa hoje comprar a caçola também agora né? não menino vai só lavar a dojo é bom que já tá com sabão é mesmo eu vou tomar um banho que eu tô podre apareceu até um negócio no meu olho aqui mas acho que é de cansaço hoje temos festa da Anitta então assim preparo o look de vocês entendeu? vou tentar mostrar o máximo que eu puder porque eu já vi que não pode foto não pode vídeo mas a gente dá um jeitinho deixa com a gente trouxe umas coisas aqui que ela pediu ó a mulher tem que buscar já já tô esperando a mulher chegar pra buscar e não é o... aqui não é o nosso único destino eu acho que amanhã nós já temos outro destino pra ir tá? então prepara a mala porque eu tô falando pra vocês o melhor está por vir vocês nem... nem imaginam e é só eu e Lady eu e Lady vai sair doido pelo mundo aguardem meu banho fiz meu skin care pra ficar com a pele boazinha mais tarde né pedi esse café da manhã aqui gente que é o tipo de café da manhã americano e o povo tá dormindo eu depois que comer aqui eu vou dormir também tá? vocês me esperem eu vou fazer uma compressa aqui pra sair esse vermelhinho ninguém quer saber o que eu tô contando mas vocês me seguem por algum motivo acorda preguicinha acorda preguicinha você tá dormindo demais ai gente descansei viu? agora já batei perna Lady vai tomar o café da manhã dela aqui ó cadê o café da manhã hein? ah... que waffle é pão é waffle menino ovinho vem com esquenta né menina? eu vou comer assim mesmo vou esquentar vai esquentar sim deixa de papagaiada olha que mau waffle não só esse tá bom tô de dieta não sei que de dieta é essa não sei que de dieta é essa aproveite já avisa ai a Chitara também que essa semana não vai não vai pix não pra loja dela não viu? que eu tô em Miami quando eu voltar pra Brasil a gente conversa viu? obrigado por compreender mama que eu estou viajando beijo o que foi hein menina? viajando o povo cobrando a pessoa o que você tá devendo? você quer devendo que é luxar? eu não sabia que o dia do pagamento dessa buticar não ia ser essa semana não Álvaro que eu ia estar em Miami eu vou aproveitar a minha viagem eu vou pagar ninguém aqui já abaixa tudo que vai ter que pagar algumas coisinhas pra eu aqui também eu meu nome bota fora disso viu? bota eu tenho que ir pra mimar tchau tchau